Programa livre para menores de idade Está entrando no ar mais um campeão de audiência, a Rádio Benhur, no reino da Petlândia, a rádio número 1 do Brasil de Rádios Pets Com o programa Contos Universais, com Lili Pugli Olá, criançada, tudo bem? Aqui quem fala é a Lili Pugli, e hoje vou apresentar Contos Universais São lindas historinhas que vão encantar você, e todos os seus amigos Então convide seus amiguinhos, para escutar essas lindas historinhas Se aprecie que já vai começar Título do conto A Bela Adormecida No Palácio do Rei, junto à floresta, havia risos, flores, alegria Querem saber a razão desta festa? Pois vou contar-lhe já Naquele dia Como é linda a nossa filha Você não acha, querida? Sim, jamais vi um bebê tão bonito em minha vida Ela era de fato linda princesinha A primeira a nascer nesse reinado E o rei, muito feliz junto à rainha, se preparava para o batizado E nesse instante, um carro suntuoso, puxado por milhares de andorinhas Se aproximou trazendo majestoso as fadas que seriam as madrinhas E junto ao berço, elas foram chegando uma após outra E cheias de alegria, a criança gentil, foram lançando como um presente a sua profecia Tu serás bela, serás graciosa Terás o encanto puro da rosa No teu sorriso, no teu cantar E na candura do teu olhar Eu profetizo neste momento Nobre caráter, um grande talento Eu te desejo por meu condão Que tenhas sempre bom coração Com tais virtudes, gentil princesa Serás perfeita, pois com certeza Cheia de encanto, graça e bondade Encontrarás a felicidade Porém, naquele instante de alegria Um riso mal se ouviu De quem seria? Era a malvada bruxa da floresta Que viria a fazer naquela festa? E não esperavam por mim É, já sei Não me convidaram No entanto, eu vim Mesmo assim Também vou dar meu presente A nossa gentil princesa Mas, que foi que aconteceu? Assustei-os com certeza Deixem-me ver a criança No seu berço pequenino Escuta, linda menina Vai ser este o teu destino Ao completar 15 anos Não chores Não tenhas medo Numa roda de fiar Tu espetarás o dedo E nesse horrível momento Ouve bem, linda criança Tu dormirás pra sempre Como é bom uma vingança E assim dizendo A bruxa da floresta Saiu a passos lentos do salão E no palácio terminava a festa Onde tudo era dor De isolação Minha querida filhinha Minha doce princesinha E em meio a confusão Que se formou Entre as madrinhas tristes Revoltadas Alguém chegou Oh, vejam quem chegou A fada azul A rainha das fadas Cheguei tarde, infelizmente Todavia há esperança De remediar o mal Que a bruxa fez à criança Não posso assim de repente Esse encanto desfazer Porém, confiem Com o tempo nós havemos de vencer Escuta, linda menina Tu espetarás o dedo Numa roca de fiar No entanto Não tenhas medo Adormecerás por longos anos Porém, ouve o que te digo Neste palácio Dormirão todos com ti E assim permanecerão A dormir e a sonhar Até que um dia alguém Virá te acordar E nesse grande momento Cheios de alegre emoção Todos aqui no palácio Felizes despertarão E assim, gentil princesinha Acordarás para sempre E a partir desse momento Serás feliz novamente E assim dizendo A fada se afastou Do pequeno berço Da criança E no palácio Ninguém mais chorou Havia em cada olhar Uma esperança E o tempo foi passando Devagar E a princesinha Cheia de alegria Tranquila Sem de nada Suspeitar Foi crescendo feliz Mas certo dia Soprei as quinze velhinhas Parabéns, minha filhinha Oh, querido Estou com medo O dia por fim chegou Da terrível profecia Que a bruxa nos lançou Não fique preocupada Eu tive muito cuidado Já mandei queimar as rocas Que havia neste reinado Mamãe Já posso brincar Com as meninas no jardim? Não, filhinha Por favor Fique juntinho de mim Ora, deixe, mamãezinha Eu voltarei num instante Está certo Mas venha logo E não vá muito distante E a princesinha alegre Se afastou Na direção do par Que encorreria Porém, nesse momento Ela escutou uma voz a cantar De quem seria? Ela escutou uma voz a cantar Ela escutou uma voz a cantar Ela escutou uma voz a cantar A pele a viandeira Trabalha sossegada A noite inteira Na roda e cantada Girendo, girendo Não parou de girar Trabalho cantando Na roda de girar Oh, entre, linda menina Quero aprender a afiar Afiar? Mas o que é isso? Ora, é muito divertido Veja, é só mover o fuso E sai um belo tecido Que graça Deixe-me ver Posso aprender a afiar? Como não? Pegue estes fios E sente-se em meu lugar Agora, segure o fuso Assim 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 Eu sabia A princesa adormeceu Era isto que eu queria E a princesa dormiu suavemente E nada mais se ouviu em torno dela Pois no palácio, silenciosamente A corte inteira adormeceu com ela E os anos, um a um, foram passando Deixando para trás tudo esquecido Enquanto um espinheiro ia cercando Os muros do palácio adormecido E ninguém mais dali se aproximou Porque dizia o povo amedrontado Ali alguma coisa se passou E o castelo ficou mal-assombrado No entanto, certo dia na floresta Dia feliz, de sonho, de quimera A natureza amanheceu em festa Pois havia chegado a primavera E com ela, feliz, também chegou Um príncipe a cantar jovem e belo Que alegre na floresta penetrou E assim aproximou-se do castelo A cantar pelos bosques em flor Hei de achar o meu sonho de amor Na floresta a fugir da cidade Hei de achar a felicidade Oh, nem posso acreditar Eu acho que estou perdido Como vim parar aqui neste castelo escondido A floresta o encobriu Não há caminhos também Entretanto, vou chamar Quem sabe se vem alguém Oh, de casa! Abre a minha porta! Só o eco me respondeu Todavia não importa Vou penetrar no castelo Pronto, já saltei o muro Agora é andar com cuidado Que o caminho está escuro Oh, vejo uma luz azul O que estará acontecendo? Surgiu assim, de repente? Vejam Está se movendo Ela vem ao meu encontro Parece estar me guiando Vou segui-la devagar Mas céus Estarei sonhando Que jovem maravilhosa E parece estar sorrindo Tranquilamente a sonhar Oh, como é bela dormindo E o príncipe a tremer Se aproximou da princesinha, enfim Em um desejo puro de amor Feliz depositou em sua face Um amoroso beijo E nesse instante A jovem despertava Sorridente, feliz e ainda mais bela E no palácio a vida retornava Pois toda a corte despertou com ela Quem é você? De onde vem? E o que faz aqui sorrindo? Eu? Não sei Vim por acaso Encontrei-a dormindo Oh Agora estou lembrada Hoje é dia de meus anos A mamãe está me esperando Prometi voltar depressa Há visitas no salão No entanto Venha comigo Vamos Dê-me a sua mão E assim Felizes numa igual ventura Eles se foram cheios de alegria E um grande amor Uma grande ternura Uniu-os para sempre nesse dia Nesta linda manhã de primavera A mais bela talvez de minha vida Como se fosse um sonho na quimora Eu encontrei a bela adormecida Quando você chegou sorrindo Cheio de ternura e bondade Eu sonhava dormindo Com a felicidade E no palácio do rei Junto à floresta Nunca mais houve mágoas Desenganos Pois toda a corte Despertou em festa Daquele sonho Que durou Cem anos Você está ouvindo Contos Universais Com Lili Pogli Na Rádio Ben-Uro No reino da Petlândia A número 1 do Brasil De Rádios Pets Número 1 No seu rádio Utilidade Pública Declaração Universal dos Direitos dos Animais 1. Todos os animais têm o mesmo direito à vida 2. Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem 3. Nenhum animal deve ser maltratado 4. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat 5. O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca ser abandonado 6. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor 7. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida 8. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais 9. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei 10. O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais 10. Os seres humanos, embora estejam se encaminhando para uma evolução no que tange aos direitos dos animais, ainda estão muito longe do desejado. Alguns até mesmo os reconhecem como seres passíveis de direitos. Mas os homens insistem em não respeita-los, em continuar se utilizando destes seres para o próprio bem-estar, ignorando o fato de que os animais merecem um tratamento tão digno quanto cada um de nós. É importante que a sociedade assuma a posição de defensora dos animais denunciando a prática de tais crimes, e garantir a segurança e proteção dos direitos dos indefesos, o que infelizmente eles mesmos não podem fazer. Qualquer ato de maus tratos envolvendo um animal deverá ser denunciado na delegacia de polícia. Aconselhamos que os casos de flagrante de maus tratos e, ou que a vida de animais estejam em risco, acione a polícia pelo 190, e aguarde no local até que a situação esteja regularizada. Sempre denuncie os maus tratos. Essa é a melhor maneira de combater os crimes contra os animais. Quem presencia o ato, é quem deve denunciar. Deve haver testemunha, fotos e tudo que puder comprovar o alegado. Não tenha medo. Denunciar é um ato de cidadania. Ameaça de envenenamentos, bem como envenenamentos de animais, também podem e devem ser denunciados. Entre em contatos com estes órgãos em caso de maus tratos contra os animais. IBAMA. Linha Verde. 0861 8080. Disque Meio Ambiente. 0811 3560. Corpo de Bombeiro. 193. Polícia Militar. 190. Ministério da Justiça. www.mj.gov.br Maiores informações entre no site. www.pa.org.br Denunciar.htm Não seja convivente. Denuncie. É a única maneira de combater esta crueldade. Campanha. Contra os maus tratos contra os animais. Apoiada pela equipe Ben-U. No reino da Petlândia. Utilidade Pública Estamos de volta com o programa Contos Universais, com Lili Pugli. Liberando o seu rádio. Apoiada pela equipe Ben-U. Título do conto. A Bela e a Fera Existiu lá no Oriente, num país de maravilhas, um bondoso mercador que tinha três lindas filhas. Enquanto as duas mais velhas eram cheias de vaidade, a caçulinha mais jovem era uma flor de bondade. A mais nova era tão linda, tão meiga, pura e singela. Que na aldeia onde moravam, todos a chamavam Bela. Se é belo dia com alegria, eu canto a minha canção. Se a noite cai e o sol se vai, eu canto a minha canção. Mas se a tristeza quiser um dia levar a minha alegria, eu vencerei com emoção. Cantando a minha canção. Eu vencerei com emoção. Eu vencerei com emoção. E feliz novamente serei. Eu vencerei com emoção. Que linda voz tens, filhinha Oh, paizinho, como estou contente em vê-lo de volta ao lar Eu sei, eu sei, minha filha Entretanto, preciso voltar A caravana parte dentro de uma hora Então, mal chega e já se vai embora? É preciso, minha filha Pois seja lá como for Assim é e será sempre a vida de um mercador Todavia, para vê-las bem contentes Prometo ao regressar Trazer-lhes ricos presentes Começamos por você, que é a mais velha Pode fazer seu pedido Oh, papai Eu quero um vestido bem bonito De ouro, prata e filudo E um manto bem comprido Com borlas, arminho e tudo E eu quero um diadema Finamente recamado De pedras preciosas Para enfeitar meu penteado E tu, bela Que desejas? Oh, papaizinho Traga-me uma rosa A mais bela e formosa Que encontrar pelo caminho Desse modo, horas mais tarde O mercador, tristemente Juntava-se à caravana Que partia lentamente E os meses foram passando Um a um Até chegar o dia Em que o mercador Deveria regressar E assim vamos encontrá-lo Agora feliz, contente Caminhando pela estrada A cantar alegremente Oh, como é bela a viagem De volta ao lar Volta a cantar Oh, como é bela a viagem De volta ao lar Bela e proveitosa A viagem estou fazendo Agora só me falta Encontrar a rosa Para levar a minha bondosa filha Mas, neste lugar Tão deserto, senhor Não vejo por aqui Nenhuma flor Andemos mais um pouco Oh, finalmente encontrei Pelo que vejo Este deve ser o palácio De um rei E que lindo jardim Todo florido Mas o portão está aberto Acho que não há mal Em chegar mais perto Mais perto E colher uma rosa Sim, escolherei esta A mais vermelha E a mais formosa E da porta do palácio Veio vindo lentamente Um vulto horrível E da própria vida Perdão Perdão, senhor Eu não sabia Eu sei Eu sei Todavia Olha Olha bem o que está acontecendo Sim Eu vejo A rosa em minhas mãos Está gemendo Os passarinhos já não estão cantando E as flores do jardim Estão murchando E agora se não fizeres o que te vou dizer Como estas rosas morreram E as aves emudeceram Tu também vais morrer Oh, ajude-me, senhor O que poderei fazer Para evitar tamanha desgraça Escuta, mercador O que te vou dizer Hás de trazer-me aqui Para morar comigo Quem estiver ao portão Para te receber Seja o teu velho cão Ou o teu melhor amigo A viagem foi curta Tremo só em pensar Que deverei levar ao palácio da fera Quem estiver ao portão me esperando No entanto estou chegando E daqui posso ouvir uma linda canção Não Mil vezes não É bela minha filha Que me espera no portão Oh, paizinho Que alegria Sinto ao vê-lo de volta Oh, mas o que é isso? Está chorando Sim, filhinho Que desgraça Por que havias de estar exatamente agora No portão me esperando E a partir daquele dia O mercador tristemente Sem dizer o que sentia Adoeceu gravemente Bela que de seu leito Tristonha não se afastou Vencida pelo cansaço Adormeceu E sonhou Sonhou estar num jardim Cheio de rosas Onde reinava Eterna primavera Quando alguém dela Se aproximou Seu corpo era de um homem E o rosto de uma fera E assim Se queres salvar teu pai Toma este anel E vem morar comigo Querida, não tenhas medo Quando puderes vir Coloca-o no dedo Parece que sonhei Sim E aqui E aqui a meu lado Está o anel encantado Eu devo partir sem demora Pois meu pai piora a cada momento Contudo Antes de sair Deixarei uma carta Onde contarei Tudo, tudo Que sonhei E a jovem Fez a mensagem Depois Tranquila Sem medo Tomou o anel encantado E colocou-o no dedo Pronto Cheguei Este deve ser O palácio da fera E daqui eu posso ver O jardim com que sonhei No entanto Nenhuma rosa Vejo desabruxando E os alegres passarinhos Já não estão cantando Oh, como é triste Ver este jardim encantado Assim completamente Abandonado Todavia Ouço passos Que vêm vindo Vêm vindo Enfim chegaste Bela Mas que é isso? Vejo que tremes E choras de pavor Oh, por favor Não tenhas medo Querida Eu não te engano Saiba que além Deste meu corpo horrível Pulsa dentro de mim Um coração humano Oh não Meu bom amigo Eu já não estou Com medo Pois vejo em teu olhar Tanta bondade Se agora ainda Me vês chorar assim Não é de medo não É de saudade Saudades de teu pai? Sim, com certeza No entanto Vou fazer-te uma surpresa Que te fará feliz Vês este reposteiro de veludo? Este vermelho? Este vermelho, sim Pois bem Atrás dele é um espelho Onde poderás ver tudo Que se passa em tua casa É um espelho encantado E nele eu posso ver meu pai Já completamente curado Então, querida Gostaste do presente? Sim, meu bom amigo Agora eu estou feliz Agora eu estou contente E assim, dia após dia Os meses foram passando E Bela muito feliz Passava os dias cantando É, hoje até que eu andei ligeiro Agora eu vou ao meu quarto Consultar o espelho Céus O que estou vendo? Meu pai O meu paizinho querido Como está fraco Pálido, abatido Bela O que houve? O que te aconteceu? Oh, meu amigo Meu pai adoeceu novamente Por favor, deixe-me partir Eu preciso vê-lo já Preciso ir Sim, tens razão, querida Vou deixar-te partir No entanto, deves saber Tens que voltar amanhã Antes do sol nascer Se não voltares, Bela Eu também vou morrer E assim, pouco depois Papai Oh, filhinha Tu voltaste Sim, paizinho Aqui estou E todo o meu carinho Há de fazê-lo ficar bom depressa Que car bom Para essa Escuta, meu anjo adorado Eu já estou bom Completamente curado Pois na verdade, minha doce filha Eu estava doente de saudade E assim, cheios de ventura Na mais completa alegria Passaram-se aquelas horas Uma noite e mais um dia Mais tarde Como pode isso estar acontecendo Eu tinha que voltar Antes do sol nascer E o dia já vem nascendo E sem perder o momento Agora cheia de medo A jovem tomou o anel E colocou-o no dedo Mas ao chegar ao palácio Achou a fera caída Morrendo quase sem vida Querido Querido Estás me ouvindo Tu não podes morrer Meu bom amigo Pois se morreres Eu morrerei contigo Oh, Bela Por que tardaste tanto? E Bela nesse momento Não resistiu a um desejo Tomou a face da fera E deu-lhe amoroso beijo E nesse belo momento Vejam o que aconteceu Em lugar da horrível fera Um príncipe apareceu Quem és tu? De onde vieste? Serás acaso um príncipe encantado? Príncipe sim Pois o encanto passou Minha querida O teu beijo de amor Salvou minha vida Por uma fada má Fui encantado Naquele monstro horrível Deformado Até que uma bondosa jovem Me amasse E cheia de ternura Me beijasse E foi assim que tudo se passou E o teu beijo me salvou Sim Agora mal posso acreditar No que eu estou vendo Os passarinhos cantando O jardim reverdecendo E as gozas desabruxando Também nesse momento Eis quem chega de repente Papai Minha doce filha Como surgiu assim? Eu não compreendo Eu também não, minha filha Mas seja lá como for Acho que foi um milagre O milagre da bondade Sim O milagre do amor O milagre do amor O milagre do amor E assim Unidos Viveremos Cantando A nossa canção Amém O milagre do amor E um milagre do amor Para sempre Para sempre Você está ouvindo Contos Universais, com Lili Pudli, na Rádio Ben-Ouro, no reino da Petlândia, a número 1 do Brasil de Rádios Pets. A número 1 do seu rádio. Vamos para o nosso intervalo comercial, em poucos instantes, já voltamos com mais historinhas, com o programa Contos Universais, com Lili Pudli. Não saia daí. A número 1 do seu rádio. Olá, tudo bem? Quem fala aqui, é a Lili Pudli. E hoje trago uma novidade para vocês. Você gosta de animais? Tem eles como se fosse um filho? E quer eles sempre bem arrumadinho, e bonitinho? Então, tem uma novidade para você que ama pets? Você pode ganhar de 2 a 5 mil por mês, vendendo produtos para pets. Isso mesmo. De 2 a 5 mil por mês. Eu estou falando do curso Laços para Pet da professora Alessandra da Fontoura, que vem com a lucrativa proposta de ensinar a fazer laços para animais de estimação. Depois do grande sucesso dos cursos Sapatinhos para Bebê e Tiaras para Bebê, a professora Alessandra da Fontoura atende a pedidos de suas mais de 5 mil alunas, e cria uma versão de curso de Laços agora para animais. Este é um ramo muito lucrativo, laços e acessórios para enfeitar cães, gatos, coelhos e muito mais. Venha conosco, e mergulhe neste lucrativo mercado de acessórios para pets. O que uma renda a mais faria por você hoje? Descubra como faturar, produzindo laços e acessórios para pet, com o curso Laços para Pet, da professora Alessandra da Fontoura. São aulas em vídeos. Só basta ter conexão com a internet, e você pode assistir as aulas no tempo que quiser pelo seu PC, tablet, smartphone, no conforto de sua casa. Se você ficou interessada, entre em contato conosco pelo e-mail, contato, arroba, benhurnoreinodapetilandia.peti, ou, entre em contato com o nosso site, benhurnoreinodapetilandia.peti, e também tem a nossa fanpage, www.facebook.com.br, benhurnoreinodapetilandia. E você também pode deixar um recado na nossa rádio, para saber mais informações sobre o curso Laços para Pet. Então, um grande beijo, e espero vocês lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Estamos de volta com o programa Contos Universais, com Lili Pugli. Título do Conto A Boneca e o Palhacinho Era uma vez, uma bonequinha pretinha, pretinha, não era linda nem feia, ela era feita de meia e vestidinha de chita, ela era tal de bonita. E aí a preta era o seu nome. E ela vivia, amiguinhos, com palhaços, soldadinhos, carrinhos, bolas, petecas, e uma porção de bonecas numa loja de brinquedos. E quando a noite chegava, na casa vazia, era isso que se ouvia. Os soldadinhos marchavam, os trenzinhos apitavam, os palhacinhos dançavam, e as bonequinhas cantavam. Marcha, soldado, cabeça de papel, marcha direito, direito, o seu papel. Marcha, soldado, cabeça de papel, marcha direito, direito, o seu papel. Tchu, 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 lá vem o trem, vem depressa, vai chegar. Tchu, 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 tchu. Com a pegarinha na mão, vai assim engraçadinho Com o nariz de pimentão, pula, pula direitinho Com a pegarinha na mão Quem vai brincar com o Yaya? Opa! Quem vai dançar com o Yaya? Opa! Yaya canta e dança pra gente, feliz e contente Vai lá e pra cá E assim vamos nós todo dia, com muita alegria Canta com o Yaya Quem vai brincar com o Yaya? Opa! Quem vai dançar com o Yaya? Opa! Yaya canta e dança pra gente, feliz e contente Vai lá e pra cá E assim vamos nós todo dia, com muita alegria Canta com o Yaya E no dia seguinte, bem cedo Os bonequinhos voltavam para a sua casinha de brinquedo E isto sempre acontecia Entretanto, certo dia Opa! Já está anoitecendo Vou chamar todos os bonecos para brincar e cantar Ei! Vamos! Está na hora, pessoal! Quem vai brincar com o Yaya? Quem vai cantar com o Yaya? Oh, ninguém me respondeu Será que ainda é muito cedo? Espere, vou bater na casinha de brinquedo Oh, de casa! Está na hora, pessoal! Oh, eles não estão aqui Solução a voz do palhacinho Kiki Chorando baixinho O que terá acontecido? Kiki 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 Por que você está chorando? O que foi que aconteceu? Eu chamei, chamei e ninguém me respondeu? Eles não estão mais aqui Não adianta chamar Eles se foram para sempre Para nunca mais voltar Eles se foram daqui Mas para onde, Kiki? Olha, Yaya Tudo que eu sei É que a sua Alteza Rainha Levou-os todos, todinhos Para o Palácio do Rei Ah, entendi, afinal Levou-os para sua filha A Princesinha Real Entretanto E nós, Kiki? Por que ficamos aqui? Ora, Yaya Eu sou um palhacinho esperto Engraçadinho Você também não é feia Mas eu sou feito de pano E você? Você é uma bonequinha de meia E ainda mais, veja só Eles também não levaram O cavalinho de pau Para brincar com a princesinha Lá no Palácio Real Você tem razão, Kiki Mas eu sei o que fazer Venha depressa comigo Venha já Com você Agora mesmo Mas para onde, Yaya? Para o Palácio Real Nós iremos a galope Montados no cavalinho de pau E assim lá se foram os dois Upá, upa, upa, cavalinho Vamos, vamos, ligeirinho Toque, toque de mansinho Meu cavalinho de pau Upá, upa, cavalinho Vamos, vamos ligeirinho Toque, toque de mansinho Para o palácio real Upa, upa, cavalinho Vamos, vamos ligeirinho Toque, toque de mansinho Meu cavalinho de pau Upa, upa, cavalinho Vamos, vamos ligeirinho Toque, toque de mansinho Para o palácio real Pouco depois Poxa, como eu estou cansado Cavalgamos um bocado Sim, Kiki Mas é bem melhor irmos andando Veja quantas nuvens escuras Estão se formando lá no céu É mesmo, olha só Uma rajada de vento quase leva o meu chapéu Ui, você ouviu? Que barulhão Isso parece o ronco de um trovão Vamos depressa, Kiki Um grande temporal Vem por aí Upa, upa, cavalinho Meu cavalinho de pau Vamos, vamos ligeirinho Tá fugindo do temporal Não adianta, Iaiá O vento tá nos levando Já não consigo ter os pés no chão Isso não é uma tempestade, é um furacão Eu vejo o rodamuinho Está levantando a poeira do caminho Estou voando Estou rodando Eu também estou subindo Chegamos a grande altura Socorro Quem me segura? Ai, acudam Que medo Já quase não vejo nada A cidade lá embaixo Parece até de prendido Ui, depressa, Kiki Agarre aqui meu chapéu Eu não consigo parar Será que eu vou para o céu? Agarrar o seu chapéu? Mas de que jeito, Iaiá? Eu tenho que segurar a bengala pelo cabo O cavalo pelo rabo E se eu largo a sua mão Onde você vai parar? Vejo o nosso cavalinho Está de pernas pro ar É a primeira vez que eu vi Um cavalinho voar Se esse medo continua Nós vamos parar na lua Entretanto Que surpresa Será que eu estarei sonhando? Ou estou enxergando mal? Olhe lá embaixo, Kiki Ali Ali, bem ali Aquilo não é a torre do palácio imperial? É verdade, Iaiá Mas que beleza É o palácio da princesa É o palácio real Mas que faremos para chegar lá? A pepania está nos levando sem destino Para lá e para cá Ora, Iaiá Tenho uma ideia Uma ideia genial Vou prender a bengalinha Na ponta Bem na pontinha Da torre onde está o sino Do palácio imperial Pronto Pronto, consegui Puxa, que sorte, Iaiá Agora vamos descer Preste bastante atenção E não larga nem a mão Socorro Eu estou caindo E eu também O pico desta torre é muito fino Tenha cuidado, Iaiá Segure-se bem depressa Aqui na corda do sino Pronto, agarrei a final Puxa, até que foi legal Agora temos paciência, Kiki É impossível que com todo esse blen-blen-blen Não venha alguém para nos tirar daqui Eu não disse? Olhe, bem-vindo todos para cá Os criados? Os criados? O rei? Anda, princesinha Oh céus, que barulheira Quem estará tocando o sino do palácio Assim, desta maneira Mas vejam Vejam todos que gracinha Um moleco, uma bonequinha Um cavalinho de pau Agarrados, pendurados Na grande porta do sino do palácio imperial Eu não aguento Eles devem ter vindo Trazidos pelo vento E agora? O que faremos para tirá-las de lá? Podo deixar, majestade Eu sei o que vou fazer Conheço bem o caminho Para subir e para descer Chego lá um instantinho E logo trarei comigo O boneco O bonequinho E o cavalinho de pau Pronto Aqui estão eles, princesa Oh, mamãe Mas que beleza Eles vieram do céu E eu posso ficar com eles Como um presente de Papai Noel? Pode sim, minha filhinha Guarde-os com todo cuidado Lá no Palácio Real O palhaço A bonequinha E o cavalinho de pau Oh, mamãe Muito obrigada Eu vou brincar mais um pouquinho E amanhã bem cedo Bem cedinho Vou deixá-los na casinha de brinquedo E assim No dia seguinte Veja, Yaya Que maravilha Ali está a nossa casinha E todos Todos os nossos amiguinhos Sim Mas eles parecem tristes Meu palhacinho querido A casinha está fechada O trenzinho está parado Não se ouve nada Nada O que terá acontecido? Ora, Yaya Tenha uma ideia Você canta de lá e eu de cá Vai ser uma surpresa Você vai ver que beleza Isso mesmo, Kiki E é pra já Quem vai pintar com Yaya Opa Quem vai cantar com Yaya Opa Naila Ganta e canta A gente Perninha Canta Perninha Tchau, tchau. Você está ouvindo Contos Universais com Lili Pugli, na Rádio Benuro, no reino da Petlândia, a número 1 do Brasil de Rádios Pets. A número 1 do seu rádio. Utilidade Pública. Aqui quem fala é Manuel Dog e hoje venho dar uma notícia de utilidade pública. Se você tem cães ou gatos fique atento, pois o Ministério da Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a raiva em todo o país. Serão 32 milhões de doses aplicadas em aproximadamente 29 milhões de animais em todo o Brasil. Vacine seu pet, pois a vacina antirrábica é a única forma de prevenção segura da doença e deve ser administrada nos cães e gatos ainda filhotes, com, pelo menos, 4 meses de vida. Incurável nos animais, a doença, quando transmitida para seres humanos, também pode ser extremamente agressiva e fatal. Uma pessoa mordida por um animal contaminado deve, portanto, procurar um local especializado em doenças infecciosas imediatamente, para que possa ser vacinado e curado, já que a doença em humanos, quando prontamente tratada, pode ser curada. Para saber mais informações sobre, datas em que a campanha será realizada em seu estado, basta ligar para o Disque Saúde no 0861-1997 ou acessar o site do Ministério da Saúde no endereço www.saude.gov.br. Ministério da Saúde, o seu amigo Peter agradece. Utilidade Pública Estamos de volta com o programa, Contos Universais, com Lili Pugli. Líder 1 no seu rádio Título do conto, A Cigarra e a Formiga 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 Feliz canta a alegria da vida. E neste contraste assim, o verão foi se passando. A cigarra nas cantigas, a formiga trabalhando. E um dia chegou o inverno, flocos de neve no chão. Deixa a formiga o trabalho, cala a cigarra a canção. A formiga precavida recolheu-se ao formigueiro, pois trabalhando no estio havia enchido o celeiro. Mas a cigarra que havia cantado todo o verão ficou sem roupa para o frio e sem migalha de pão. E na sua ingenuidade, julgando ter uma amiga, desceu do remo mais alto, foi procurar a formiga. Bom dia, dona formiga. Com quem falo, por favor? Uai, eu sou a cigarra. Gosto do sol, do calor. Não vê que eu sou friorenta? O inverno está de doer. Fale depressa, menina. Não tenho tempo a perder. Eu sei que a senhora é boa e muito trabalhadeira. Vim lhe pedir alimento e abrigo em sua lareira. Mas a menina o que fez durante todo o verão? Cantei? A senhora acaso não ouviu minha canção? Tenho mais o que fazer que ouvir sua cantoria. Se cantou, agora dance. Porém, noutra freguesia. Bem, queira me perdoar? Se acha que eu nada valho, pensei que a minha cantiga alegrasse o seu trabalho. Ora, essa é muito boa. Cantava para me alegrar. As formigas também cantam sem parar de trabalhar. Perdão, mas é diferente. O seu canto é muito triste. E se eu deixar de cantar, nem a senhora resiste. Vejam só que desaforo. Formigas, venham correndo. Ouçam só o que a cigarra preguiçosa está dizendo. Eu só disse que meu canto torna o trabalho mais leve. Posso provar, se quiserem. Está bem, mas seja breve. É fácil. Cantem primeiro, sozinhas, sua canção. Formigas, irmão ao trabalho. Voz clara e boa edição. Estão vendo como é triste? De cortar o coração. Vejam só que diferença juntando a minha canção. Música Música Eu acho que tem razão, minha cigarra querida. Vivo juntando mil coisas e desperdiçando a vida. Quem trabalha como nós, dia e noite, noite e dia, não precisa de vez em quando de quem lhe traga alegria. Pode entrar e fique conosco e assim juntemos, amiga, a cantiga da cigarra ao trabalho da formiga. Felice, garra cantadeira, canta a vida, canta a luz. Pois quem canta, canta a vida inteira, torna os sonhos mais azuis. De que vale o tesouro, com suas paures, com suas paures, com suas paures. Quem quiser que junte todo o ouro, com suas paures, com suas paures. Você está ouvindo Contos Universais, com Lili Pogli, na Rádio Benur, no reino da Petlândia. A número 1 do Brasil de Rádios Pets. A número 1 do seu rádio. Vamos para o nosso intervalo comercial. Em poucos instantes, já voltamos com mais historinhas. Com o programa Contos Universais, com Lili Pogli. Não saia daí. A número 1 do seu rádio. A número 1 do seu rádio. Olá, tudo bem? Quem fala aqui, é Manuel Dog. Você também é apaixonado por cães, quer dar a eles, uma vida muito mais feliz e saudável. Quer uma alternativa natural e caseira no lugar de rações industrializadas, porque dar comida industrializada, se você mesmo pode preparar alimentação natural, com ingredientes que você conhece e tem certeza que são saudáveis. Nesse guia, saiba como alimentar seu cão de forma saudável, segura e ainda economizar muitos dinheiros. Saiba também os nutrientes necessários que o seu cão precisa para crescer forte e saudável. Aprenda ainda como evitar que seu cão coma alimentos que são veneno para eles, alimentos que são proibidos. Aprenda receitas caseiras e saborosos com um livro só de receitas especiais para cães. Calcule de forma rápida e simples quantas calorias e quantas gramas, quilos de comida seu cachorro precisa comer por dia, baseados no peso corpóreo do seu cão. Faça um detox, uma desintoxicação no seu cachorro de maneira segura e nunca mais dê a ração para ele. Complete sua alimentação com suplementos caseiros. O curso de alimentação natural precisa, para cães saudáveis, que atenda a exigências de órgãos internacionais de nutrição. Aborda conceitos básicos de nutrição animal e ensinamos receitas completas de alta precisão para todas as fases de vida de um cão saudável. Filhote, adulto, gestante, latante, castrado ou idoso é uma alternativa muito mais saudável. Em comparação com as rações secas mais caras do mercado, outras alternativas de alimentação natural, todas as receitas são projetadas com o uso de software matemático, para melhor custo-beneficio nutricional possível. E veja porque a bilionária indústria de ração para cachorros está mentindo para você, envenenando seu pet, com rações industrializadas que só fazem mal para o seu pet. Isso é um absurdo. O curso é 100% online, gravado em videoaulas, onde você pode assistir quando e de onde quiser. Para maiores informações entre contato conosco pelo e-mail Você também pode deixar um recado na nossa rádio para maiores informações. Então, um grande abraço, e não se esqueça que seu pet precisa do melhor. Espero vocês lá. Estamos de volta com o programa Contos Universais, com Lili Pudli. Título do Conto A Escolinha do Papagaio Lá vem Mestre Papagaio Devagar, de pé no chão, muito contente da vida, cantando a sua canção. Croupa, papá, quem passa? É o rei que vai a caça Croupa, papá, quem passa? É o rei que vai a caça Papagaio, louro, vale um tesouro Papagaio, real, toca o berimbau Toca a violinha, toca o violão E lá ia ele, feliz, cantando pelo caminho Quando encontrou o gatinho, o cabrito e o cachorrinho Bom dia, senhor gatinho Bom dia, senhor cabritinho Bom dia, senhor cachorrinho Ora essa, que maçada Não tenho nenhum amigo Ninguém pra conversar Ninguém pra falar comigo Mas isso vai acabar Vou fazer uma escolinha onde todos os bichinhos vão aprender a falar E assim, no dia seguinte Vamos todos estudar Da escola do papagaio As aulas vão começar Vamos todos estudar Da escola do papagaio As aulas vão começar Aqui ninguém bate, ninguém derra, ninguém lia Cantando e brincando com muita alegria Na escola do papagaio As aulas vão começar E os bichos foram chegando Lá estava a onça, o cabrito, a raposa e o leão Todos, todos bem quietinhos para aprender a lição E a aula começou Amigos, chegou a hora Vamos todos devagar Cada um, por sua vez, vai aprender a falar Digam comigo Bom dia E era isso que se ouvia na escola da bicharada Todos queriam falar Mas ninguém dizia nada E depois, meu amiguinho Para aumentar a confusão Chegou a vez do leão O leãozinho, animado Queria dizer bom dia Mas sua voz não saia E falava o papagaio Vamos, vamos devagar Com mais um pouco de força Você vai poder falar E o leão E o leão Encheu o peito Suou Sobrou e bufou Abriu uma boca enorme Mas, coitado Paco Que tristeza Não tenho nenhum amigo Ninguém para conversar Ninguém para falar comigo Já estava quase chorando Quando ouviu alguém cantar Quem estaria cantando Copaco, papaco, quem passa É o rei que vai a casa Copaco, papaco, quem passa É o rei que vai a casa Papagaio, louro Vale um tesouro Papagaio, real Topo, pirimbal Toca, violinha Topo, violão Oi, tá o pé Oi, eu não, donão Oi, tá o pé Oi, eu não, donão Oi, tá o pé Oi, eu não, donão Oh, eu nem posso acreditar Vejam quantos papagaios Acabaram de chegar Que alegria Vejam só Lá estão meus pais Meus irmãos Meu avô E minha avó Que surpresa, vovacinha É verdade, meu netinho Nós viemos para ficar Vieram para ficar? Que beleza Que alegria Já tenho com quem falar Eu já tenho companhia Vamos todos festejar Alegria, pessoal Vamos cantar a canção Oi, eu não, donão Oi, tá o pé Oi, eu não, donão Oi, tá o pé Oi, eu não, donão E o papagaio, feliz Cantou, pulou, pulou e dançou E aprendeu a lição Que a vovozinha ensinou Preste atenção, meu netinho Hoje você aprendeu Cada qual tem que falar Com a voz que Deus lhe deu Deixe o gatinho Deixe o gatinho Deixe o gatinho miar O cachorrinho latir Deixe a vaquinha mugir E o passarinho cantar Mas cuidado com o leão Ele pode atrapalhar Deixe o gatinho Olá, gostaram das historinhas? Espero que sim. E amanhã no mesmo horário, temos um encontro marcado para ouvir mais historinhas. Um grande beijo, e que o Papai do Céu a abençoe você, e toda a sua família. Até breve! U-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with... Aqui termina o nosso programa de hoje, Contos Universais, com Lili Pudli. Não saia daqui, pois tem mais programação legal, na Rádio Ben-Ur, no Reino da Petlândia. A número 1 do Brasil de Rádios Pits. A número 1 do seu rádio. Seja com um homem... A número 1 do Brasil de Rádios Pits. A número 1 do Brasil e a gente tem mais um lugar de hoje. A número 1 do Brasil de Rádios Pits. E e a número 1 do Brasil de Rádios Pits. Amém.